A Pita, o árbitro Luciano do Prado Lima, vamos começar falando de Ituano que tá brilhando, mas tá um negócio surreal, no campo não, ainda bem que nas quadras a coisa tá indo bem, né Barbosa? O time do Ituano, o basquete feminino do Ituano, foi ontem a São Paulo, capital e brilhante vitória, hein, pra cima do Coringão, cê tá vendo ali o time do, ó o Barbosa ali, cumprimentando as jogadoras, inconfundível o nosso glorioso Antônio Carlos Barbosa, cê tá vendo, primeira sexta do jogo, do Ituano, foi da Tainá Paixão, dois pontos da Tainá, e aí cê tá vendo o time do Corinthians que é muito qualificado também, muito qualificado, cê tá vendo ali a troca de passes, a Gil Justino do Corinthians, ela fez os dois pontos ali, aliás ela foi a sextinha do jogo, hein, com 21 pontos, e aí mais Ituano, essa de três, que coisa, hein, ali Lisboa, cê viu que coisa linda, ó o que vai fazer ali Lisboa, meu Deus, coisa linda, três pontos mais, aí o Corinthians vai sair de novo com a bola, né, cê tem uma cobrança ali de lateral, e aí vem três pontos para o Corinthians, que foi feito pela Alana, arremesso da Alana, três pontos mais para o Corinthians, mas, fim de papo, 77 para o Ituano, 72 para o Corinthians, cinco pontos de diferença, jogo duro, jogo complicado, o Ituano ainda tem jogos a menos, né, vem cá por favor, que as adversárias, mas já é o terceiro colocado, logo depois aparece o Ourinhos, que, poxa vida, que legal seria, né, já pensou Ourinhos e Ituano, os dois times da nossa região, né, chegando de repente numa final, seria sensacional, e aí depois do Ourinhos, em quinto, vem o Corinthians, cê viu que tá tudo ali, a briga, briga pesada, o campeonato muito nivelado, né, o Paulistão de basquete feminino, ok, vou falar de vôlei agora, vou falar de Paulistão de vôlei, no Paulistão de vôlei masculino, hoje é dia de jogo, hoje o escafão vai tremer, hein, jogo grande aqui em Bauru, baita desafio, grande o desafio para o time do SESI, só que não é nada fácil para o Suzano, por quê? Porque tem o SESI pela frente, né, é simplesmente nada mais, nada menos que o atual campeão da Superliga, que conta com a dupla, é uma dupla que eu vou te dizer uma coisa, eu tive lá esses dias assistindo o jogo, dupla Darlan e Lucas Bergman, meu Deus, eles jogam demais, e o time, o time é muito bom. Por outro lado, o Suzano, terminou a fase de classificação na segunda colocação, na frente do SESI, que foi o terceiro. Quando as duas equipes se encontraram, né, foi no começo do mês passado, deu Suzano, deu Suzano, três sets a um, lá em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O jogo é no ginásio Paulo Skaff, o glorioso escafão, às oito da noite, e atenção, tá vendo esse site aí, ó, entra lá, hein, SESI, tá vendo ali, ó, SESISP, tudo junto, ponto org, ponto BR, Luciano Duprado Lima, tá te dando a letra, faz assim, ó, digita lá, www.cesisp.org.br. O que você vai fazer? Entrou, tem a aba de eventos, e aí você vai fazer a reserva de graça pra ver esse jogão de voleibol. É sensacional, é um negócio impressionante, é uma experiência, né, quando você vai até o escafão. No fim de jogo, os atletas atendem a torcida, ficam 40, 50 minutos, uma hora depois dos jogos, tirando foto e batendo um papo com quem vai até lá, é sensacional, é uma experiência muito bacana. Vem cá, por favor, vamos falar do quadro Movimentos, terça-feira. Terça-feira é dia do quadro Movimentos, que, obviamente, fala de movimento, mas não vamos falar de movimento nenhum, sem show do marco, vai. É, hoje é dia do idoso, né, o Rodrigão me pegou de surpresa, você lembra quando a gente estava falando a respeito do dia do idoso, mas é bom, é bom porque a gente lembra especialmente daqueles que a gente tem ou teve em casa, né, que são as grandes referências que a gente tem e que a gente leva pra vida toda. Pois bem, vamos falar de um projeto muito bacana de yoga, yoga na cadeira. Você já tinha, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, aparentemente é fácil, mas não tem nada de fácil. E aí essa turma, né, da terceira idade, aqueles que já estão acima dos 60, estão mandando bem demais, hein, veja. Essa turma da terceira idade resolveu fazer do tempo um aliado com aulas do yoga na cadeira. Quem pratica se sente menos enferrujado. Pode ficar parado, não. Tem que vir, exercitar, pra tirar, desenferrujar, né, a musculatura da gente. Então tem que vir, não fica em casa dormindo, não. O yoga na cadeira fortalece os ossos, ajuda na prevenção das quedas, diminui a ansiedade, reduz o estresse e a pressão arterial e melhora a capacidade de concentração. Yoga na cadeira, ele possibilita incluir outros tipos de corpos, né, então não só pela idade ou por alguma questão de mais limitação, mas também iniciantes, podem ser, por exemplo, os jovens também, que têm dificuldade de sentar no chão. Então é uma opção, uma adaptação pra quem, na verdade, tem dificuldade de sentar no chão. Os benefícios são praticamente os mesmos, né, do yoga normal. Então a gente vai trabalhar muita parte pra soltar e aliviar, liberar o corpo, tensões e dores, ativando a circulação e os benefícios também energéticos, espiritual, mental bastante. É essencial, principalmente, trazer movimento pro corpo. Então essa parte de movimentar, principalmente o corpo físico, traz inúmeros benefícios, assim, inúmeros de circulação, desde circulação a várias camadas, né, musculatura, a gente pode ganhar também um fortalecimento, melhorar a flexibilidade. Dona Márcia, de 60 anos, encontrou nas atividades físicas o que ela mais buscava. No seu dia a dia, você começa a perceber coisas simples, como subir numa cadeira com um pé só, conseguir trocar uma cortina. Você faz muitas atividades que te proporcionam uma maior segurança pra seus membros inferiores, superiores, então você diminui, inclusive, as dores. De acordo com o IBGE, a média de vida dos brasileiros é de 76 anos. Por isso, a longevidade deve ser acompanhada de cuidados. A Organização Mundial da Saúde recomenda que esse grupo pratique atividades físicas regularmente, pra prevenção de quedas, lesões e possíveis doenças. Eu já tô com uma certa idade, tem que se mexer, senão trava, né? Ferruja tudo. Aqui não ando de ônibus, só de bicicleta mesmo. É, aí tem energia, né? Eu ando muito de bicicleta. Eu tenho um pouco mais de 60, né? Eu acredito chegar nos 80. Com as graças do Senhor. A prática de atividade física na terceira idade é essencial para o bem-estar. Ou seja, quanto antes começar, melhor. Todos sabemos que a nossa população em geral tá envelhecendo. Nós temos dados aí que o ano que vem nós seremos o sexto país com mais idosos no mundo. Então nós temos que olhar o nosso idoso com mais carinho nesse ponto de vista. Na verdade, assim, a selenidade, que é o avançar da idade, ela tem um declínio de alguns sistemas fisiológicos. Ocho muscular, neurológico, hormonal. E a atividade física, ela consegue amenizar todo esse declínio. Então é de extrema importância. Uma vida saudável requer apenas planejamento e força de vontade. Fazer o exercício físico hoje significa envelhecer melhor e viver melhor. Não é nem só viver mais, né? É envelhecer melhor. A medicina, no geral, a ciência, tá fazendo a gente viver mais por conta dos remédios, das terapias. Mas o importante não é nem só viver mais quantidade de anos, em si viver melhor. Então começar a atividade física o quanto antes vai fazer com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Tá vendo, Dona Maria? Dona Maria tá lá em Arealba, tá assistindo o filho aqui na Record Paulista. Tá vendo? Tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa. O yoga na cadeira aí, ó, você tá vendo? Dá uma olhada. É a movimentação, é a musculatura sendo trabalhada, é a possibilidade de adquirir ou readquirir um pouco mais de força física. Então, assim, pro vô, pra vó, tem que se movimentar. É preciso fazer. Claro, ninguém vai... Não é, sabe, hoje tá tudo tão adaptável, digamos assim, que você tem profissionais especialistas no mercado que vão proporcionar a atividade física correta, adequada, na dose correta, na dose certa, sem nenhum tipo de abuso, sem nenhum tipo de lesão, com todos os cuidados que são necessários e de fato são. Por isso que eu vou te dizer uma coisa. Olha, toda vez que eu me lembro de cuidado necessário, porque a atividade física tem que ter acompanhamento, eu me lembro dessas aberrações que Sanças Academias a céu aberto, que a prefeitada, de um modo geral, construiu ali e virou tudo elefante branco. Você não tem um professor incentivando quem vai lá. Você não tem um professor orientando. Tudo elefante branco. Não serve pra absolutamente nada. Um enfeite caro que puseram... Pra absolutamente nada. Vem cá, por favor. É um negócio revoltante. Tinha que ter alguém. Você quer fazer um negócio dele? Tinha que ter ali um professor de educação física pra ensinar, de repente, uma pessoa. Já pensou? Chega um idoso, vai lá fazer um exercício errado, pega um peso, uma carga, né? Tudo elefante branco. Alguém achou que aquilo lá ia dar certo. É um absurdo, né? Bom, já que nós estamos na pegada de incentivo, embora a gente tenha acabado de ter aqui um momento de indignação, acabei lembrando sem querer dessas aberrações. Bom, incentivo à atividade física. Quer uma sugestão bacana? Ah, deixa eu aproveitar e mandar um abraço muito legal pra esse pessoal aí, ó. Esse pessoal que tá organizando, né? Ontem participei de um podcast lá em Agudos muito bacana. O pessoal Renato, Ricardo, o grande Kleber. O Kleber tá na audiência nesse momento. Você tá vendo aí, ó que evento que... Atenção pra esse evento. Você viu ali? Primeiro Circuito da Esperança. É as inscrições, as inscrições já estão abertas, tá? Primeiro Circuito da Esperança de Agudos. Elas já estão abertas, repito. O evento, ele conta com corridas de 3 e 5 quilômetros. E esse evento vai ser realizado no domingo, dia 27 de outubro. Largada na Avenida Carvalho Pinto, em Agudos, bem de manhãzinha. Sete e meia da manhã, um clima gostoso pra todo mundo correr. Pro vô, pra vó. Enfim, você tá afim de participar? Atenção Agudos, atenção região. Ô turma boa do podcast, estamos juntos, hein? Informações nesse telefone que você tá vendo aí, ó. Vai entrar agora pra você. Cadê o telefone? Vamos ver aqui. Vai entrar, claro. Quer ver? Tá ali o telefone? Se não tá, a gente... Ah, tá ali. Ah, então atenção ali. Atenção pro 1499-141-5442. Vamos de novo? 14, o código de área, 99-141-5442. Essa corrida, só pra você ter uma ideia, você vai participar, você vai fazer atividade física e também vai... Vai distribuir um pouco da tua solidariedade. E por que que eu tô dizendo isso? A corrida é em prol da Associação das Portadoras de... As Portadoras da Esperança. É um serviço, elas prestam apoio. É uma turma que presta apoio a pessoas em tratamento contra o câncer. Portanto, se você puder participar, faça isso. Entre em contato, você vai fazer ali a sua inscrição. Só mais um pouquinho na tela pra gente repetir o telefone. 14, o código de área, 99-141-5442. Entre em contato, você vai participar. E ainda, além de tudo, você vai executar, vai trabalhar, vai treinar a sua solidariedade. Ok? Vem cá, por favor. Você prefere, de repente, um... Digamos, um... Uma atividade menos intensa. Olha essa dica, ó. Preste atenção. No sábado, dia 19, tem torneio de futebol de mesa. É o popular futebol de botão. Ô, saudade da infância, hein? Lá em Sorocaba. A galera do São Bento, aliás, a galera do São Bento manda bem demais, hein? É a palhetinha na mão, né? É a turma do São Bento que tá organizando esse torneio. Vai ser na rua Paz de Linhares. Se você quiser participar, se você topa, se tá afim, as inscrições são pro telefone. É esse aí que tá na tela pra você, viu? Cadê o telefone? Vamos lá. É aquele que tá lá embaixo. 15, o código de área. 99757-8448. Vamos lá de novo? 15, o código de área. Anote aí, hein? 15, o código de área. 99757-8448. Ok? Faça sua inscrição e participe que é muito bacana. Deu saudade da infância, hein? Vem cá, por favor. Vamos falar do circuito Open de 20 tênis. Você sabe, sacudiu, abalou, movimentou, mas movimentou de um jeito muito positivo a região sudeste aqui de Bauru e foi a exemplo das edições anteriores. Foi um sucesso. Mas não vamos falar de nada do circuito Open de 20 tênis sem show do poeta que também é mago das vinhetas. Vai. É uma turma que não abre mão de jeito nenhum da atividade física, né? Quer dar uma olhada? Evidentemente são os vencedores, não é? É a turma que mandou bem demais na etapa de Bauru, oitava etapa do circuito Open de bit tênis. É um pessoal que mandou bem demais. Vamos dar uma olhada nas fotos? Vamos. Esse pessoal que você está vendo aí, o retrato, como diria Rodrigo Moterani, é a elite. Foi a elite, você está vendo? E foi até a noite, hein? Veja que interessante, né? Começou cedinho e foi até a noite. É a elite da etapa de Bauru que teve cerca de 200 inscritos. As categorias, né, elas foram divididas entre masculino, feminino, misto e também por idade. Cada atleta no pódio levou medalha, troféu, premiação em dinheiro, brindes dos patrocinadores. Circuito Open de bit tênis, que tem o apoio total e completo da Record TV, da Record Paulista, da Record de Comando, Record TV Paulista. Está velho já, né, Colim? Record Paulista, é, deu um tilt aqui, né, você do Prado Lima? É, deu tilt. Já passou, ó, só para você ter uma ideia, já passou por Lins, Cândido Mota, Itapetininga, Guarantã, Jaú, Ourinhos, Avaré e agora Bauru. Oito, oito etapas, né, que foram realizadas até agora. Ainda não terminou, viu? 2004 ainda está rolando, 2024 está rolando, você sabe disso. Tem muita coisa ainda para rolar, por quê? Porque nos próximos dias a gente vai trazer todas as informações das outras ou das próximas etapas que vem por aí, ok? Fique atento, se você gosta do bit tênis, você vai participar. Já está virando, já virou, é um patrimônio esportivo de uma imensa região. Vem cá, por favor. Temporada 2025 do futebol regional já está em andamento, viu? Pelo menos nos bastidores. A novidade do dia vem lá da cidade de Lins. O Lidense anunciou por meio das redes sociais o técnico para a Série A2 de 2025. Ele já está contratado, né? É o Tiago Gomes. Ele não é muito conhecido aqui na região não, viu? Mas ele teve passagens... Ele passou como técnico, tá? Pelo Caxias, do Rio Grande do Sul, pelo Sampaio Corrêa, do Maranhão. E como auxiliar técnico, o Tiago tem uma carreira já interessante, hein? Passou por Atlético Paranaense, Esporte, Bragantino, Corinthians e Grêmio. Ou seja, já viveu, inclusive, a atmosfera de gigantes do futebol brasileiro. Missão dele agora... Esse é o momento crucial, né? O que vai acontecer? Pode cortar para cá, por favor. O que vai acontecer? Esse é o momento crucial. Por quê? O Elefante disputa, em 2025, a Série A2 do Campeonato Paulista. Não subiu também, não caiu. Continua na Série A2. E agora o técnico novo chega com a missão de montar o time. E esse é o momento crucial no futebol. É quando você vai atrás das peças, tem toda uma questão financeira que envolve a montagem do time. E aí você vai pegar as peças e tentar encaixá-las. Tentar fazer da liga. Se o técnico consegue fazer da liga... Porque é muito complicado, né? Você tem jogador aqui, você tem jogador acolado, tem empresário, etc. De repente você monta um time achando que vai dar bom e dar ruim. Pode acontecer. Portanto, esse é o momento. E tomara que ele tenha muita sorte na montagem da equipe. E que o Linense entre forte na Série A2 de 2025. Ok? Dito isso, ponto final e mais essa edição do nosso Esporte Record interior. Apita o árbitro do Senado do Prado Lima. E aqui você sabe como é que funciona a banda. Porque a banda toca assim. Sai o camisa 9, volta o camisa 10. O Rodrigão está voltando e segue contigo até... É o craque do time, né? Até as 2h55 tem muito BG ainda, hein? Segura aí, voltamos já. Tchau.